Minha família é dali do Vale do Taquari. Então, desde setembro do ano passado, a minha família, vários, tenho primos, tenho tios, pessoas próximas que vivem dessa vez a terceira grande enchente. Mas, dessa vez, de uma maneira catastrófica, o estado do Rio Grande do Sul. Está realmente muito difícil para a família. Tem um tio que o morro levou à casa dele, e se salvou por questão de minutos. Minha prima entrou em contato agora depois de dez dias. Estavam ilhados ali no Vale do Taquari, naquela região de Encantado, Dr. Ricardo, Mussum, recebendo comida por helicóptero, porque até então não chegava nada e o acesso está dificílimo. Estamos tentando ajudar de todas as maneiras, enviando mantimentos, carretas de água, carretas de alimento, de medicamento, de roupas, enfim, ajudar de alguma forma. É o que a gente está tentando fazer. Hoje eu tenho um show aqui em Paulo Lopes, aqui em Santa Catarina. Quero convidar as pessoas de Paulo Lopes para trazer as suas doações. Esse, o cachê desse meu show de Paulo Lopes, eu já doei já na semana passada, ele já foi doado. E vamos continuar doando. O que você puder fazer, se você tiver um casaco na sua casa, por favor, pega ele, embala, coloca o tamanho, especifica o tipo de roupa que é, e envia para a doação. Se você tiver R$10,00, R$1,00, R$100,00, R$50,00, R$1.000,00, e puder fazer um PIX para alguma instituição, faça. Vamos ajudar. Os gaúhos estão precisando muito. O Rio Grande do Sul está precisando muito de doações, e ainda mais nesse momento que está um caos. Nesse momento ainda é o caos, e voltou a chover, porque eles vão precisar de um bom tempo, de muita ajuda, e do nosso cuidado, e da nossa solidariedade. O Rio Grande do Sul precisa disso. Então, conto com vocês, e bora fazer isso juntos. E parabenizar todo mundo que está trabalhando na linha de frente. Tem vários parentes, primos, gente trabalhando na linha de frente, com marmita, ajudando as pessoas, buscando gente nos hospitais. todos que estão trabalhando pelo Brasil inteiro, CTGs do Brasil inteiro, arrecadando toneladas e toneladas, e carretas e carretas, e levando para o Rio Grande do Sul. É só gratidão. Vamos nos unir. De alguma maneira, se você puder, de alguma maneira você ajudar, faça. Por favor, faça.